Olá, meus amores, sejam bem-vindos na sala de produção de texto. A gente vai começar com a nossa coleção que foi sobre hipertexto, né, a nossa última atividade, na página 23, tá? E aí na página 23, nós vamos encontrar aqui na primeira questão o seguinte. De acordo com o que foi visto, defina com suas palavras o que vem a ser hipertexto. Então, o que é hipertexto, gente, que é lembrando? É um texto que traz informações adicionais em algumas palavras ou expressões para que o leitor possa ampliar conhecimento durante a leitura, certo? Na segunda questão, gente, ele diz sobre hipertextos, qual das afirmações está correta? Vamos dar uma olhada aqui nas afirmações. A primeira afirmação diz, hipertextos existem apenas em plataformas virtuais. mentira, a gente já viu que ela serve, né, também para textos impressos, né, então é mentira. Na B diz assim, hipertextos caracterizam-se por ampliar a leitura porque traz dados adicionais. Isso é verdade, né, então você pode marcar aqui. Na C diz que hipertextos caracterizam-se por uma leitura desorganizada. Mentira, tá? E na D diz que hipertextos não dão ao leitor a liberdade de acompanhar o texto da maneira que preferir. Também é uma mentira, a gente fica nas características do hipertexto, que ele é muito dinâmico, né, então você pode organizar a sua leitura da maneira que você quiser. Aqui na 3 ele pede para você escrever um resumo, né, sobre o seu filme favorito, tá? Então você vai dizer qual você senta hoje e você vai escrever um pequeno resumo sobre esse filme aqui, tá certo? Mas é um pequeno resumo mesmo, são poucas linhas, então é só dizer mais ou menos o que é, do que se trata esse filme, tá? Aí aqui na 4 ele diz, agora destaque palavras ou expressões no texto que você acabou de produzir, escreva algo para situar melhor quem for ler o resumo e que queira assistir o filme. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Você escreveu o resumo lá, né, aqui o pequeno resumo. Aí aqui ele está pedindo para você destacar palavras ou expressões que você acha que sejam mais importantes para alincar, né, com esse resumo, com esse filme, ou seja, né, são palavras, se fosse palavras-chave, né, palavras que você lê e você já lê diretamente a esse filme, como por exemplo, se você fosse fazer um resumo sobre, o Kung Fu Panda, tá? Então você sabe que, por exemplo, a palavra Kung Fu e a palavra Panda, né, são duas palavras que ligam diretamente a esse filme, tanto por ser o título do filme, como por o filme tratar justamente disso, né, de um panda que luta com o Kung Fu. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar dentro do texto que você escreveu algumas palavras que você acha que seja importante, que faça relação com o filme que você escolheu e você vai escrever essas palavras aqui. Na sim que ele pede para você escrever informações a respeito das palavras ou expressões que você destacou. Então, de novo, utilizando aqui o exemplo, né, se fosse Kung Fu Panda, você vai destacar a palavra Panda, a palavra Kung Fu. Isso aí é só explicar aqui o que é o quando. O quando no filme, né, ele é o protagonista, né, e tal, você vai explicar o que é e o Kung Fu é uma luta que é abordada no filme e tal. Então, você vai só explicar, né, dar o exemplo, não, na verdade, dar o significado, né, dessa palavra ou dessa expressão ou das palavras e expressões que você destacou aqui na quarta, tá? E na sexta, ele pede para você marcar a alternativa, né, que esteja de acordo com a sua vivência. Então, aqui é uma resposta totalmente pessoal, tá? Ele vai perguntar aqui, eu sempre visito sites cujos textos agregam links, né, então você vai dizer, você sempre visita sites que tenha hiperlinks, né, que tenha hipertextos? Que são essas palavras destacadas quando você clica e envia para outro site, você sempre visita. Se você visita, você marca um X, se não, você não marca nada. Acredita, acredito que os hipertextos tornam a leitura mais completa? Você vai dizer, se você acha que sim, você marca um X, se não, você não marca nada. Acredito que hiperlinks são desnecessários e poluem o texto. Aqui também é a opinião, você vai dizer, se sim, você marca um X, se não, você não marca nada. Acredito que o fato de se decidir os hiperlinks poderem ser editados por qualquer usuário, torna as informações disponibilizadas não confiáveis. Você vai dizer, se você acredita ou não, aí você marca o X ou não marca nada. Acredito que os textos com adição de conteúdo tornam o leitor preguiçoso com relação a pesquisas. Então, também é a mesma coisa, se você concorda com essa afirmação, você marca um X, se você não concorda, você não marca nada, certo? E assim a gente encerrou a nossa correção, né? Agora vamos aqui para o nosso próximo conteúdo, que é sobre panfletos. Nós vamos abordar dois conteúdos nessa aula, tá? O primeiro é panfletos, nós vamos entender o que são panfletos, olha. Uma nova sorveteria abriu no bairro e, depois de duas semanas de funcionamento, o movimento ainda era fraco, porque o estabelecimento não fica numa avenida ou rua principal. Então, uma das zonas resolveu que deveria anunciar o local. Mandou fazer alguns panfletos com informações sobre a sorveteria e foi distribuí-los na avenida mais próxima. Então, vamos lá. O que são os panfletos, gente? Vamos entender. São propagandas de qualquer tipo, impressas e distribuídas em locais públicos. A ideia é divulgar rapidamente o que se pretende a maior quantidade possível de pessoas. Por se tratar de uma propaganda, o texto dos panfletos devem ser concisos e as informações breves, ou seja, apenas necessárias para que quem se interesse pelo que foi divulgado possa adquirir o serviço, o produto ou a ideia. Então, panfleto que vocês já devem, que vocês andam com o papai de vocês, com a mãe de vocês, né, em algum lugar, né, até mesmo no trânsito, alguém vai lá no carro e entrega um papelzinho, né, ou andando ali pelo centro, ou andando num shopping até mesmo, alguém entrega um panfletinho pra vocês. Nesse panfleto vai ter anúncio sobre algum produto ou algum serviço, né, que tá sendo oferecido pra você, que tá sendo ofertado a você. E aí, geralmente, esse panfleto vai ter o quê? Vai ter imagem, né, vai ter lá cores, vai ser bem colorido, bem chamativo, né, nas cores daquele produto, né, vai ter lá o produto, né, o que tá sendo oferecido, o serviço, e aí vai ter algumas informações que geralmente são informações breves, ou seja, são informações curtas, porque o papel é pequeno, né, e aí devem ser informações mais diretas possível pra você ler e já identificar o que é aquilo, pra você saber se você quer ou não, certo? Então, tem que ser direto, tem que ser uma informação breve, direta, tá, pra auxiliar, né, na sua compreensão, e aí, se você quiser ou não adquirir esse serviço. Na nossa próxima conteúdo é sobre anúncio publicitário, ele tá ali linkado com panfleto. Panfleto, gente, também é um tipo de anúncio, né, é um tipo de anúncio, só que aqui a gente vai pensar sobre os anúncios publicitários, que ele traz uma diferençazinha, vamos entender aqui, ó, o anúncio publicitário é também um tipo de propaganda, né, assim como o panfleto, são dois tipos de propagandas, e como tal, tem o objetivo de convencer o público sobre a necessidade de adquirir determinado produto, serviço ou ideia. Dependendo do veículo de circulação, pode ser rádio, TV, revistas, jornais, etc., O anúncio usará recursos sonoros e ou visuais, assim como um discurso claro, direto e objetivo, que causam impacto, ao mesmo tempo que convencem, é, que convencem o potencial consumidor de necessidade do que se promove. Então, eu já só vou fazer com um atento pra vocês. Como eu falei, panfletos e anúncios publicitários, todos são propagandas, né, são formas de ofertar o produto. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o panfleto, ele é aquela propaganda impressa, né, que é entregada diretamente na mão, né, de um possível consumidor. Já o anúncio publicitário, ele é esse que é divulgado em revista, divulgado em rádio, divulgado na TV, essas propagandas da TV, tudo isso são anúncios publicitários, né, e ele é divulgado pra todo mundo de um modo geral, né, Pra quem tá assistindo ali, um determinado canal, e aí começa a passar uma propaganda, por exemplo, como tá mostrando aqui, do, do McDonald's, todo mundo que tá assistindo aquele canal, naquele momento, vai ver aquela propaganda, tanto pessoas que possam se interessar, quanto pessoas que possam não se interessar, né, então ela atinge o maior número de pessoas muito mais rapidamente também. Continuando aqui, todos esses recursos variam de acordo com o que se anuncia, e principalmente com o público que se pretende atingir. A respeito do que é promovido, é claro que apenas serão divulgados aspectos positivos, claro, né, por seus objetivos bem definidos, os anúncios publicitários possuem uma estrutura já pronta, certo? Então aqui, ó, nós temos um exemplo de anúncio publicitário, eu vou mostrar pra vocês a estrutura desse anúncio. O que que todo anúncio publicitário vai ter? Primeiramente, ele vai ter um título, né, como aqui, A Parceria Mais Gostosa de Todos os Tempos. O que que é o título, gente? É uma palavra ou frase que desperta o interesse de quem vê, né, a fim de levar o potencial consumidor a acompanhar o anúncio até o final. Então é uma frase ou uma palavra que chama logo a atenção, né, ela chama primeiramente a sua atenção. A parceria mais gostosa de todos os tempos. Se você ver só isso aí, você vai ficar curioso pra saber que parceria é essa, porque ele não diz o que é, mas é uma frase que chama a atenção. Depois ele vai ter a imagem, né, gente, que normalmente é uma fotografia ou representação do produto, né, ou de seus efeitos, marca ou ponto de vista. Então nós temos aqui, né, o desenho, primeiramente, a imagem, na verdade, primeiramente nós temos aqui esse personagem, né, que ele é o personagem característico da McDonald's, né, nós temos também aqui a logomarca, né, da Coca-Cola, temos a logomarca da McDonald's, e a partir daí nós já temos uma ideia de que parceria é essa, a parceria da Coca-Cola com a McDonald's, né, isso? Nós temos também o texto publicitário, que é o quê? É o que se tem a dizer a respeito do que é divulgado. Ele precisa ser breve, claro e objetivo, e falar do objeto da propaganda ou dos benefícios adquiridos com ele. Então tem que ser um texto leve, tem que ser um texto breve, na verdade, né, que diz o que que essa propaganda tá querendo passar, o que que essa propaganda tá querendo dizer. Tá falando da maior parceria de todos os tempos. A gente já viu que a parceria é só da Coca-Cola e o McDonald's, já que tá explicando que parceria é só. Agora, na compra de qualquer McDonald's, você leva a Coca-Cola dois litros. Então, assim, é um texto muito objetivo, né, ele fala diretamente o que a propaganda quer dizer, já pra você ter uma noção do que que é. E por último, gente, ele vai ter o slogan, né, que é a frase curta que permitirá o público associar ao objetivo de divulgação. Um exemplo aqui, que até diz um livro, ó, é o slogan do governo federal, que ele diz Brasil, um país de todos. Essa parte, um país de todos, que tá até aqui mais escuro, é o slogan. Nesse caso aqui da propaganda, o slogan é você vai amar muito mais tudo isso. Por que que esse aqui é o slogan? Não sei se vocês sabem, mas o slogan da Coca-Cola é amo muito tudo isso, né, esse é o slogan da Coca-Cola. E aí eles usaram o slogan da Coca-Cola, né, intensificaram o livro pra poder mostrar, né, justamente essa parceria do McDonald's com a Coca-Cola. E aí eles botaram, você vai amar muito mais tudo isso. Esse é o slogan, né, uma frase que você já alinca diretamente com o produto. E aqui nós temos a atividade, né, atividade de panfletos, na página 24 e 25. E aí nós publicitaram página 26 à página 28, tá? E na semana da correção a gente volta pra corrigir sobre esse conteúdo, certo? Então, meus amores, é isso, né, a aula foi fruta, né, foi direta, o conteúdo não tá difícil, então é só vocês darem uma acompanhada no conteúdo pra resumir as questões, tá? Então, meus amores, é isso, um beijo, se cuidem até a próxima aula.